Boa tarde, onde é que nos encontremos? Muito trabalho ao Facebook no pormenor de descobrir perfis falsos Como é que se pode descobrir um perfil se é falso ou verdadeiro? Muito simples Eu vou aqui e ainda vou demonstrar como é que entro neste... Portanto, como é que entro isto... Como é que entro neste... No Facebook e transformo esta página só em dar um enter esta página vai ser transformada cá temos Luís Filipe Veira e acesse vivem a albergaria velha mensagens frente este perfil é falso este perfil é falso isto é um perfil falso completamente temos aqui podemos ir aqui a pormenores portanto, vamos ao privado vamos saber o enelo do perfil cá está Luís 143 R4 1 portanto, este perfil é falso este perfil, repito, é falso tem aqui vários adicionamentos mas este perfil é falso mas este perfil é falso facilmente aqui está a prova com este perfil é falso vendo o e-mail com que é inserido este perfil é falso podemos ir a fotos mas este perfil nada tem a ver com o atual presidente do Benfica apenas tem aqui duas fotos de perfil portanto, este é um perfil falso sem dúvida nenhuma podemos ir aqui a outros pormenores de página mas não interessa bom dia, boa noite boa tarde onde quer que nos encontremos